E aí, cumpadi, ouça aí da zona rural, a vida no campo é boa e pra melhorar o rei dos importados tá com enorme variedade de produtos, procê da roça, fazenda, é bacia, balde, tambor, regador, rastelo, é uma multueira de coisa, talheres, panelas, rádio, xícara, prato, copo, garrafa e couscuzeira de vários tamanhos e modelos. E aí, cumpadi, olha, aqui no Pela tem três endereços pra você, Avenida Cipê, Rua do Comércio, Avenida Inglaterra, Novo Horizonte, rei dos importados, o mundo de variedades. Tropical Festas e Embalagens, tudo que você precisa para confeitaria, sorveteria, guaraná da Amazônia e tudo em embalagem, você encontra aqui. Esse aqui é o primeiro piso da nossa loja. Temos doces, lembrancinhas e tudo em embalagens. Aqui no segundo piso você encontra flores, brinquedos e uma grande variedade de produtos pra você. Aqui nós temos um espaço pra sua festa personalizada onde os sonhos tornam-se realidades. Vem, Tropical Festas e Embalagens! Avenida JK, número 46, bairro Rio Verde. Aqui nós temos um espaço pra você. Vamos lá! Boa tarde para você. Boa tarde para você. Quero convidar você que está aí do outro lado, em nome de Jesus Cristo, a curvar a tua face para a gente poder orar. Já acostumaram com meus cabelos trançados? Ainda não? Eu também não, amada. Eu também ainda não, gente. Mas não se preocupa não. Daqui um dia vocês vão acostumar, amém? Logo, logo vocês vão acostumar, em nome de Jesus. E, é, não vou falar de novo da minha transição, não, né? Hoje a Isa falou, ah, faz tempo que a Isa fazia o entrançado dos meus cabelos. E aí eu nunca tive tempo. Hoje eu criei um tempo para ir lá, para poder fazer. Ontem, né? Ontem eu tirei um tempo. Ontem eu fui lá e fiz as tranças, para poder ajudar no crescimento do meu cabelo, na minha transição capilar. E o entrançado ajuda, é isso, né? Todo mundo já sabe, viu, mulherada? Não tenham medo da transição, façam tranças nos seus cabelos, né? Para ajudar no crescimento e cuidem deles, amém? Glória a Deus. Quero convidar você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, em qualquer lugar deste mundo, a curvar a tua face, para a gente apresentar mais este dia, amados, vencendo esta semana, este culto de libertação, em nome de Jesus. Curva a tua face, Senhor Deus e Pai. Colocamos, Deus, a nossa vida diante da tua presença, neste culto de libertação, Senhor. O culto, Deus, é de libertação, mas guia esta obra, meu Deus, este culto, conforme a tua vontade, para a glória santa do teu nome. Senhor Deus, abre o coração do teu povo para o entendimento da palavra que vai ser ministrada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, com a mesma intensidade que o Senhor tem falado todos os dias, em cada culto, meu Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, ser conosco, Papai amado. Faz a tua obra, meu Deus, na vida deste homem, desta mulher. Quebra as correntes, livra, liberta, meu Deus, porque só o Senhor tem o poder de libertar. Vai adentrando, meu Deus, o coração desta mãe, acalentando o que tem orado, chorado pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua parentela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui unificando fé na tua presença, para que o Senhor, meu Pai, possa entrar com providência. Oh, Deus querido, direcione este culto, meu Senhor. Aonde o Senhor quiser, alcance vidas, alcance pessoas, para que o teu nome seja glorificado, Papai querido, em nome de Jesus, oh glória. E você que está do outro lado, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado. Seja Deus. Amém? Amados, eu quero cantar este louvor, porque hoje é sexta-feira, e nós vamos cantar com muita alegria para a glória de Deus. Oh glória. Senhor, manda poder aí, papai. Peraí, diretor. Foi assim, diretor. Ah, não, diretor. Para, 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 para tudo. Era para me ter entrado, não é o que o Senhor falou aí? Então, por que o Senhor fez isso? Ah, não acredito, não. Peraí. Não faz o rádio novo não. Só Jesus. Eu entrei aonde? Ahn? Manda poder, 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 poder Manda poder, meu Deus E eu vou mostrar pro inimigo que ele perdeu Manda poder, 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 poder Manda poder, papai E eu vou mostrar pro inimigo como é que faz Eita, glória a Deus, aleluia Aleluia Tá cansada aí, meu filho Presta atenção, minha filha Tô cansada, tô cansada, tô cansada Tô cansada, tô cansada, tô cansada, eu tô Sou ser humano e não mulher de ferro Tô cansada, tô quebrada, tá doendo, mas eu sei Tenho que honrar o nome do rei Quem me chamou foi Deus Quem me escolheu foi ele A minha vida agora é toda dele Eu vou me levantar Não vou decepcioná-lo Manda poder que eu quero lutar Manda poder, 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 poder Manda poder, meu Deus E eu vou mostrar pro inimigo que ele perdeu Manda poder, 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 poder Manda poder, papai E eu vou mostrar pro inimigo como é que faz Aleluia Quero mandar um abraço especial pra você que tá assistindo a gente Pra gente ver nosso canal no YouTube Também no Facebook Louvado seja Deus É assim, ó Tô cansada, tô cansada, tô cansada, eu tô Sou ser humano e não mulher de ferro Tô cansada, tô quebrada, tá doendo, mas eu sei Tenho que honrar o nome do rei Quem me chamou foi Deus Quem me escolheu foi ele A minha vida agora é toda dele Eu vou me levantar Não vou decepcioná-lo Manda poder, meu Deus Manda poder, que eu quero lutar Manda poder, 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 poder Manda poder, meu Deus E eu vou mostrar pro inimigo que ele perdeu Manda poder, 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 poder Manda poder, papai E eu vou mostrar pro inimigo que ele perdeu Manda poder, 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 poder Manda poder, papai E eu vou mostrar pro inimigo como é que faz Oh, aleluia Manda poder, sim, ó Pra gente enfrentar as lutas Pra gente continuar, papai querido, seguida e frente Aleluia Deixa eu mandar um abraço especial pro meu pastor Cláudio Márcio Lá em Belém do Pará Você que assiste a gente pelo nosso canal no YouTube Louvado seja Deus Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Estourou e não tem mais jeito Oh, glória a Deus Aleluia Meu pai Tô tentando acostumar com esse monte de cabelo aqui Ai, Jesus Gente Deus é bom Deus, ele é fiel Quero agradecer e louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Por mais este dia de oportunidade Amém? Hoje nós temos o que pra mostrar aí, diretor? Reis dos importados, um mundo de variedade Não vai mostrar que exceção? Hum? De que, diretor? Você vai falar no microfone? Você vai falar no microfone, não? Hum, tá bom Meu diretor adolescente Fala aí Então tá Sessão de que, diretor? Diretor? Sessão de vidros? Ok Sessão... Hã? Ele falou Aguarda só um pouquinho Meu diretor Meu pai amado Gente Tá no jeito? Ó, vou mostrar pra você Nós estamos fazendo uma série Série Sessão Aliás Sessão Falei certo? Série Sessão Vou mostrar pra você hoje A sessão de vidro lá do Rei dos importados No mundo de variedade Na tela Oi gente Estamos aqui no Rei dos importados E hoje eu quero mostrar A sessão de vidro pra você Copos e taças Tigelas e jarros Potes e xícaras Formas, lindas, boleiras E muito mais Rei dos importados O mundo de variedades Rei dos importados O mundo de variedades Louvado seja Deus Amém? Amados A gente tá fazendo Uma série de sessões A gente vai no Rei dos importados Filma as sessões Pra você ficar por dentro Das ofertas Aquilo que tem Tem muita novidade por lá Tem uma passada por lá Amém? Eu quero falar também De Tropical Festas Embalagem Localizado lá na rua JK Rio Verde Onde você vai encontrar Tudo para produto De Guaraná da Amazônia Você vai encontrar Tudo para Aniversários Panificadora Padaria Confeitarias Amados Tudo em acrílico Tudo pra festas De aniversários Personalizados De todas as formas Temos uma sessão De brinquedos Temos a sessão De toalhas Temos a sessão De plásticos Plásticos De todas as variedades Você encontra lá No Tropical Festas Embalagens Lá na Avenida JK No bairro Rio Verde Deu uma passada por lá E confira tudo pessoalmente Temos dois Eu disse dois Pisos de loja Para poder atender você Beijo para a Juliane Beijo para a sua mãezinha Para o seu pai Presbítero Deus abençoe A todos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Aproveitando Mandando um abraço Também para Canandos Carajás A todos vocês Que nos assistem Deixa eu mandar também Um abraço aqui Para o grupo da Flórida Lá nos Estados Unidos É o povo brasileiro Que assiste Programa Intimidade Louvado seja Deus Deus abençoe a todos Viu amados Em qualquer lugar do Brasil Beijo também Para a nossa irmã Valda Farias Irmã Valda Saudade da senhora Cheiro Muito cheiro na senhora Vou marcar Tirar uma hora Para a gente ir Tomar café Para a gente conversar Viu Beijo para a senhora Irmã Valda Farias Nossa costureira Está no ponto aí não Não é diretor Não tem como mostrar agora não Mas amanhã Segunda-feira a gente mostra Tá bom O contato da nossa irmã Para você entrar em contato com ela Mãezinha Vandaí Beijo para a senhora Mãezinha Meu amigo Sidão Sidão filho Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Pastor Cláudio Márcio Lá em Belém do Pará Pastora Cris Deus abençoe a senhora Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Missionária Diana Filha Deus abençoe Seja bem-vinda Louvado seja Deus Oh glória Oh glória Oh glória Amados Sem mais De longas Hoje é sexta-feira Tem algumas coisas Para a gente resolver E eu não quero me prolongar Não quero ser enfadonha Eu quero ir diretamente Para a palavra de Deus Com a presença Do Espírito Santo Com a permissão Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Para que Ele venha direcionar Esta palavra E para que eu e você Venhamos entender Que Deus Ele está no controle De todas as coisas E Deus Ele é bom Amados Deus Ele é fiel E a palavra Que Deus Oh glória A palavra Que Deus me deu Esta tarde Para a gente refletir Está no livro De Jeremias Capítulo 1 Versículo 8 E vamos meditar Missionária Que vai acontecer Vamos ver Amados Que o Espírito Santo De Deus Nos guie E Ele Nos direcione Nesta palavra Nos dando discernimento Dela Jeremias Capítulo 1 Versículo 8 Vai dizer assim Não temas Não temas diante deles Porque contigo estou Para te livrar Diz o Senhor E estendeu o Senhor A sua mão E tocou-me na boca E disse o Senhor Eis que eu ponho As palavras em tua boca Olha Ponho-te neste dia Sobre nações E sobre reis Meu Deus Para arrancares E para destruíres E para arruinares E para derrubares Para também edificares E também para plantares Ponto Parando a leitura por aqui Missionária Anne O que esta palavra está dizendo? Missionária Anne Está dizendo que Deus Olhou para o profeta Jeremias E disse Jeremias Não temas Diante deste povo Jeremias Não temas Diante deles Porque eu sou O teu Deus E eu te tomo Pelas tuas mãos E eu coloco As palavras Sobre a tua boca Oh glória A palavra de Deus Está dizendo Louvado seja Deus Que Neste versículo aqui Sugere Que certamente O Senhor Que Jeremias Enfrentaria Grande oposição No entanto Ele tinha a promessa Do Senhor De que o Senhor O livraria Amém Amados? Então somente De Deus De Deus De Deus Queria de Jeremias Que ele apenas Obedecesse a Deus Plenamente Porque Deus Olha Olha e põe-te Verbo 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 Por causa Do amor De Deus A Jeremias Deus faz Com que ele Tenha poder De se colocar Diante das nações Se colocar Diante de reinos Destruir reinos Arrancar reinos Também a mesma força Deus promete Ao profeta Jeremias Que ele também Edifique E plante Oh glória Meu pai Deus é gente Missionária Ania Não É Deus Porque só Deus Amados Para fazer isso Na vida de um profeta E o que foi Que Deus pediu Para Jeremias Missionária Ania A única coisa Que Deus exige Do profeta Jeremias É que ele Obedeça E ande na retidão Da sua palavra Oh Aleluia Então amados Entenda uma coisa Profeta Entenda uma coisa Homem Entenda uma coisa Mulher Que Deus está Dizendo Para mim Para você Ei Jeremias Se coloca na posição Que eu ando contigo Não te preocupa Do que eles falam De ti Porque eles não sabem Mas sou eu Que coloco palavras A tua boca Oh Aleluia Vai ter momento Amados Do Senhor Oh Espírito Santo Que muitos Vão olhar Para o profeta E vai dizer Ah Mas quem é ele Tão pequeno Tão pequena Mas Deus Está dizendo É eu que levanto O profeta É eu que faço A obra Sobre a vida dele Ainda diz E ainda diz Jeremias Por que tu te preocupas Não te preocupas Porque as tuas palavras É eu que ponho A tua boca Então se eu coloco Palavras Jeremias A tua boca Vai lá Profetiza Vai lá Vai lá E faz Não temas Porque eles Não sabem Que eu coloco Palavras A tua boca Então Jeremias Como profeta Somente se coloca Na posição Oh glória E Deus É quem faz A obra Somente na posição De que Missionária Na posição De obedecer Ao pai Porque Deus Está dizendo Através Da sua palavra Jeremias Faço Tu Põe-te Diante Das nações O que Deus Está dizendo Que Deus Pega o profeta Põe-te Diante Das nações Meu Deus Põe-te Diante Dos reinos Deus Pega O profeta Faz ele Caminhar Faz ele Edificar Faz ele Aleluia Plantar E o fruto Das suas mãos Venha dar frutos A plantação Amados Ela dá frutos Oh glória Louvado Seja Deus Edifica Jeremias Planta E a tua plantação Será frutificada Para a glória Do meu nome Meu pai Oh Espírito Santo Louvado Seja Deus Deus Está dizendo Eis que põe Minhas palavras Jeremias Sobre a tua boca Explique a inspiração A boca de Jeremias As palavras Não era de Jeremias Era de Deus Porque vai ter Um momento Amado do Senhor Presta atenção No que eu vou dizer Agora Vai ter momento Que muitos vão Olhar para o profeta E vai dizer Ah mas o que ele Está dizendo Ah mas o que ela Está dizendo Ela está falando Ele está falando Aquilo que Deus Está colocando Sobre a boca dele Ai eu vou Te digo Se creres Verais A glória De Deus Meu pai A palavra de Deus Vai dizer Que Deus Levanta Jeremias Como profeta E olha para Jeremias E diz Jeremias Não temas Porque muitos Serão aqueles Que vão te perseguir Muitos serão Aqueles que desejarão A tua ruína Muitos serão Teus perseguidores Jeremias Mas Deus Olha para Jeremias O profeta E diz Jeremias Não temas A nenhum deles Porque eu A quem levantei O profeta Faço ele Caminhar Porque eu O teu Deus A quem levantei O profeta Coloco palavras Sobre a tua boca Porque eu Oh glória a Deus A Deus A quem tomei O profeta Pela mão Eu faço ele Andar Sobre as nações Eu faço ele Destruir Nações Eu faço ele Dominar Nações Eu faço ele Edificar Nações Meu Deus Eu faço ele Plantar Entre as nações E todos os frutos Jeremias Profeta Das vossas Plantações Terão resultados Louvado Seja Deus Oh Espírito Santo Então aprendo Eu com esta palavra Eu aprendo Amados Aprenda Você também Que muitos Vão olhar Para você E vão até dizer Quem é este Profeta Quem é este Homem Quem é esta Mulher Mas Deus Está dizendo Para mim Para você Não temas A nenhum Deles Porque Eles não Sabem Que Jeremias Parecia Pequeno Diante Deles Porém Todavia Jeremias Tinha o mais Forte ao seu lado Que é Deus Amados Amados Entenda uma coisa Você não Precisa Temer Ao homem Desta terra Você não Precisa Temer As circunstâncias Em nenhum Momento Que você Se encontra Nesta terra Você só Precisa Entender Que A obediência Ao chamado A Deus Te livra Dos vossos Inimigos Porque aquele Que te guarda Aquele Que te protege É o próprio Deus Meu Pai Oh Aleluia Jesus Como há Muitas Ameaças Jeremias Destrutiva Por causa Das vossas Atividades Eu faço A obra Por ti Não tema A eles Não temas Somente Creia Somente Confia Porque eu Sou teu Deus E estou Contigo Então Amados Hoje é Culto de Libertação E Deus Quer que você Seja liberto Por esta Palavra Porque as Vezes Tudo que Deus Quer de Você É Obediência Tudo que Deus Quer de Você É que Você Entenda Esta Mensagem Tudo que Deus Quer de Você É que Você Se Coloque Na Posição De Profeta Meu Pai Oh Aleluia Tudo que Deus Quer Que Você Se Coloque Na Posição De Receber Na Posição De Obediência Porque Deus Está Dizendo Jeremias Não Temas Meu Pai Não Tema Não Tenha Medo Deus Ele Faz o Profeta Andar Sobre Nações Meu Deus Deus Ele Faz o Profeta Abater O Mal Sobre As Nações Faz Ele Edificar Nações Meu Pai Faz Ele Plantar Vinhas Frutíferas Frutíferas Faz Esses Frutos Amados Serem Doces Serem Bons Porque Deus É Fiel Para Fazer Isso Por que Jeremias Te Preocupas Com Aqueles Que Te Perseguem Porque Muitos Serão Aqueles Que Irão Te Perseguir Não Temas A Ele Porque Eu Sou Contigo Meu Deus Eita Espírito Santo Jesus Eu Creio Meu Pai Amém Amados Vamos Orar Até Aqui Me Concede O Espírito Santo Confesso Para os Irmãos Que Tem Momentos Amados Toda Semana Que Se Inicia Eu Penso Deus Será Se Eu Consegui Pai Dar Conta De Mais Uma Semana De Mais Um Dia E O Senhor Fala Assim Filha Não Temas Porque Eu Sou Teu Deus E Eu Sou Contigo Somente Obedece Ouve A Minha Voz E Obedece E Eu Serei Contigo Porque Amados Tem Momentos Que A Gente Se Sente Assim Mas Deus Ele É Fiel E A Minha Oração Neste Dia De Hoje É Que O Espírito Santo Arde Entre Tua Casa Tua Vida Te Dando Dissernimento Desta Palavra Te Libertando E Te Curando Para Glória De Deus Amém Amados Como Tua Fácil Vamos Orar Em Nome De Jesus Quero A 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 De Todos Vocês Aqui No Facebook Nosso Canal No Youtube Se Inscreva No Nosso Canal Siga Nossa Página Compartilhe Desta Obra Para Mais Pessoas Amém Eu Não gosto de Falar Isso Sabe Compartilhe Eu Não gosto Mas Deus Me Fez Entender Que É Uma Necessidade Porque Vidas Precisam Ser Alcançadas E A Nossa Obra Aqui É Levar O Evangelho Por Todo Mundo Amém Amado Em nome de Jesus Senhor Deus E Pai Obrigado Deus Pela Tua Palavra Nós Cremos Meu Senhor Da Glória Nesta Mensagem Que O Espírito Santo De Deus Possa Dar Dicenimento A Cada Teve Espectador Pai Deus Em nome De Jesus Faz A Tua Obra Pai Quebra Os Agrilhões Quebra As Correntes Meu Deus Vai De Encontro A Cada Município Deste Estado Vai De Encontro Aos Quatro Cantos Do Pará Meu Pai Amado Vai De Encontro Aos Quatro Cantos Deste País Vai Livrando Vai Lançando Por Terra O Trono De Satanás Levanta Trono Do Senhor Jesus Cristo Levanta Com Poder E Glória Sobre As Nações Sobre Esta Cidade Meu Pai Vem Com Teu Poder Com As Mãos Poderosas Fazendo A Tua Obra Espírito Santo Porque É Só O Senhor Quem Pode É O Senhor Quem Pode Todas As Coisas É O Senhor Quem Edifica É O Senhor Quem Cura É O Senhor Quem Sara É O Senhor Quem Liberta Liberta Senhor O Teu Povo Aleluia Faz A Tua Obra Espírito Santo E Glorifica Te Sobre Nós Em nome Do Pai Do Filho E Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Meus caras Minhas Trãs Se Creres Verás A Glória De Deus Amém Amados Crê Nisso Em nome de Jesus Deus Abençoe A Tua Casa Deus Abençoe A Fam Família Deus Abençoe Tenha um ótimo Final de Semana E amanhã No Sabadão Tem Geração Blindada Com Nicolás Danilo Nosso Diretor Meu Diretor Adolescente Ele Estará Aqui Em nome De Jesus Cristo Amém Beijo Segunda Feira Se Deus Permitir Estaremos Ao Vivo Com Culto Da Família Beijos Brasil Tchau Tchau E aí